Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos que se fazem aqui presentes no nosso plenário hoje. Cumprimentar o nosso secretário do Desenvolvimento Econômico, Valmir Borges, nosso secretário adjunto, doutor Alfredo, nosso Tuquinha, representando o governo municipal aqui, do Executivo, e a todos que se fazem presentes. Senhor presidente, hoje eu venho usar essa tribuna com muita alegria, falar das obras que estão sendo feitas no nosso município, a gente que acompanha as obras da gestão Salmira Alexandre fica muito feliz, porque é obra por toda a cidade, por todos os bairros, e hoje eu vou falar um pouco sobre a obra que está sendo finalizada ali no Jardim Carandaí, vou pedir para o audiovisual passar as fotos. Essa aí é a rua Eurico Garbelotto, é a principal entrada do bairro, e aí no lado também é a rua Gumercino Manuel Ferreira, então são duas ruas que eram muitos problemas aí, como antigamente, os calçamentos aí davam problema diariamente, era fuga, era sempre frouxo ali o calçamento, o Executivo sempre a gente pedia para fazer manutenção, era feito, mas a gente sabe que não tinha mais como resolver isso. Então, quando eu entrei aqui como vereador, eu levei essa proposta para o Salmir, junto com o Alexandre, e graças a Deus, hoje vai ser uma realidade, chega desse problema, é uma obra guardada há mais de 30 anos pela comunidade ali, os moradores me cobravam bastante, uma solução, hoje a gente é vereador daquela região, daquele bairro, então a gente fica feliz, e agora eu queria que mostrasse como é que está ficando a obra, olha só, pavimentação asfáltica feita, a rede pluvial toda feita, as calçadas, hoje estão finalizando as sinalizações ali, pintura das faixas elevadas, passagem de pedestres, ali os meio-fio, eu fico muito feliz, como vereador, poder levar essa melhoria para o bairro ali, Jardim Carandaí, ficou muito boa a obra, eu acho que em breve agora, na próxima semana, já será dada a inauguração dessa obra, então, quero agradecer aqui a gestão Salmir Alexandre, Tuquinha, levo o nosso agradecimento a eles, era uma obra muito necessitada naquele bairro, tirando a marca do Denagio, que foi feita em 2013, que ajudou muito ali, o bairro Jardim Carandaí, aquela região toda do Rio Caveiras, mas de lá para cá a gente não tinha mais nenhuma obra naquela região, a gente ficou bem abandonado ali, posso falar com autoridade, porque sou daquela região, eu moro ali, convivo diariamente com os moradores, com os comerciantes, então a gente fica feliz, e a gente sempre tem que ser grato, e eu agradeço aí a gestão Salmir Alexandre, ao secretário Éder também, que foi um parceiro dessa obra, também quero aqui agradecer o Bá, que é funcionário nosso da cidade, aqui do município, sempre ali presente, sempre cobrando também, ajudando, tem uma experiência também na questão de obra, ajudou muita gente, é isso aí, pessoal, essa é a gestão Salmir Alexandre, que vem deixando a sua marca, não só em questão de obras, mas na saúde, na educação, a gente vê as melhorias, e essa obra aí ficou muito boa, não só essa obra, foram várias obras que estão sendo entregues esse ano, desde o ano passado, foi feita a Sérgio Murilo Martins toda novamente, ali no Bom Viver também entregamos outra obra, ali na José Cardoso, Francisco Cardoso também, pavimentação asfáltica, então a gente fica muito feliz em trabalhar com uma gestão que valoriza o nosso povo, valoriza a nossa gente, e traz as melhorias que têm que ser feitas. Eu vou dar ao vereador Fernando. Obrigado pela parte do vereador Israel, e parabeniza essa obra também, que essa rua dava muitos transtornos, mas falar que a última obra feita foi a macrodrenagem, parece que o amigo não mora nem no bairro. Depois daquela macrodrenagem, foi asfaltada a rua Patrícia Teixeira, depois de uns cinco, seis anos, porque ficou só no concreto, a população pediu asfalto, foi asfaltada, a rua que dá acesso, não recordo o nome lá do restaurante, foi asfaltada, a rua da Figueira foi totalmente revitalizada, a rua que tem a Figueira, só no meu mandato como secretário de obras foi feito mais de oito ruas. Ali atrás, onde tinha aquele câmbio de futebol na Univala, levantado o prédio ali, tinha três ruas, que agora não me recordo o nome, que foram calçadas. Então, foi feita muitas ruas. Não foi a última obra, não foi na macrodrenagem, não, vereador. Foi feita só no meu mandato como secretário, que foram três anos, foi entre 2013 e 2016, foi feita mais de oito ruas no bairro Carandaí. Foi finalizado, possuía o bairro Carandaí, ainda possuía a rua de terra e foi feita a pavimentação em 100% dela. Isso de 2016, no meu mandato como secretário de obras, quando fui secretário de obras, foi feito mais de oito ruas, até convido um amigo que eu possa ir lá e mostrar as ruas que foram feitas. Não foi só em 2013 que teve a macrodrenagem, não. Só para relembrar o amigo, foram feitas mais de oito ruas no bairro Carandaí após a macrodrenagem. Obrigado pela parte, vereador. Vereadora Salete. Vereadora Israel, acho que é chegado o momento de a gente... Posso falar? Acho que é chegado o momento de a gente começar a olhar um pouquinho, olhar um pouco para frente, mas não esquecer das pessoas que fizeram muito. Eu quero... O senhor me deu a oportunidade de, mais uma vez, eu parabenizar o governo Castelo e Ramon. Porque, se no Rio Grande do Sul tivéssemos tido uns 300 prefeitos, à altura desses, com certeza, hoje a realidade seria outra. E eu quero, então, nesse momento, desse praticamente um dilúvio no Rio Grande do Sul, agradecer. Porque esse bairro que o senhor falou, que foi muito assistido por mim e por outros vereadores, além de não ter ruas pavimentadas, em 2013, 2014, as pessoas tinham que trocar de colchão a cada seis meses. Era doloroso demais. O senhor nasceu lá e sabe o quanto era doloroso. Então, vamos agradecer a todos os gestores que melhoraram os bairros, não somente aquele bairro, como outros bairros. Acho que é hora de a gente não comemorar apenas uma pavimentação ou duas de ruas, porque, para quatro anos, pavimentações de 500, 600 mil são muito poucas. Mais uma vez, deixar aqui registrado o nosso agradecimento a todos aqueles, inclusive o governo atual que pavimentou duas vias no Jardim Carandaí. Mas jamais esquecer de agradecer e parabenizar aqueles que fizeram a macro-drenagem, que tiraram as águas de dentro da casa daquela população e também pavimentaram vias, fizeram áreas de lazer, enfim, ajudaram a construir melhor o nosso município. Vamos pensar assim, vai ser bacana para todos os vereadores e, com certeza... Quando eu uso aqui a tribuna, eu falo com autoridade porque eu sou daquele bairro, os vereadores que me antecederam. Eu falei aqui que a obra, a macro-drenagem foi bem feita em 2013, mas, de lá para cá, realmente eu não vi mais melhorias. Tem a oposição e a situação, mas eu vejo que o nosso bairro estava muito abandonado, era muito fácil lá, mas só ia pedir voto e sumiu. Então, eu participo ali, eu vejo, não tem nem o que falar, é só falar com o pessoal ali, os moradores, os moradores são a nossa voz. E, se vocês passarem lá, eles vão falar para vocês que, realmente, a gente estava abandonado e a gestão Zomir Alexandre não só faz pavimentação asfalto, que, em breve, também será inaugurado um posto de saúde ali, vereador Lucas, um posto de saúde para aquela comunidade também ali para atender o bairro Jardim Carandaí, que era um pedido também dos moradores há muito antigo, e na gestão do Zomir Alexandre, vai ser feito. Agradeço aqui ao Zomir Alexandre e continue com esse trabalho por toda a Biguassu. São mais de 60 milhões de obras investidas, só em obras na nossa cidade de Biguassu. Então, a gente sabe que estamos trabalhando no caminho certo e, com certeza, quem trabalha dia a dia na rua vê essa diferença. Vereador Lucas. Obrigado, vereador Jael, pela parte. Parabéns pelas colocações. O senhor, que é morador dessa região, sabe o quanto a população clamava por melhorias, enfim, e, obviamente, a gente sabe que cada governante que passa deixa a sua marca, mas a gente precisa, sim, ressaltar, principalmente, ressaltar a população de Biguassu, vereador de Chimia. O quanto vem sendo feito na nossa cidade no quesito de infraestrutura, manutenções, tubulações, o nosso interior sendo bem assistido pelo Executivo Municipal por meio da Secretaria de Infraestrutura, Educação e Saúde, como o senhor melhorou. Mas a gente precisa, vereador Jael, destacar algumas obras e, principalmente, quando a gente fala do Jardim Carandaí, de toda essa região, o quanto cresceu a população ao redor do bairro, enfim, ocupando e fazendo com que os investimentos da prefeitura sejam cada vez mais precisos e mais constantes. É isso que a administração vem fazendo, trazendo bons resultados. A gente vem vendo, nos últimos tempos, a prefeitura, principalmente, trabalhando na desobstrução, desassoreamento, limpeza das valas, fazendo diversos serviços, fazendo com que a população sinta o mínimo possível dos impactos quando vem uma forte chuva e por aí vai. Então, a gente precisa, sim, ressaltar, parabéns pelas colocações. O senhor, que é um defensor daquela região, sabe, é comerciante naquele local, sabe o quanto as demandas precisam ser atendidas e a população, obviamente, saberá reconhecer. E a gente precisa destacar, vereador Maré, que, infelizmente, o início da gestão foi muito tumultuada, principalmente pela pandemia. Quando foi assumida a prefeitura, o prefeito Salmin enfrentou 2021 e 2022 com um decreto federal que dava teto de gastos às contratações públicas e fazendo com que muito daquilo que se pretendia naquele momento não pudesse ser contratado por conta desse decreto federal. Então, basicamente, trabalhou com 2023 e 2024 e, obviamente, a gente vem vendo o resultado positivo nas ruas. Parabéns, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador Lucas. É bem colocado, dos primeiros dois anos do mandato do Salmira Alexandre, tinha um decreto que não podia ter gasto. Então, imagine, em dois anos o que ele já está fazendo. Vereador Christian? Vereador Israel, parabéns por ser um defensor do seu bairro, como de toda a nossa cidade de Ibuassu. Quando o sapato aperta, o dono do PEC sabe onde o carro dói. e o senhor que é morador uma vida inteira daquele bairro, um bairro que sofreu um abandono, sim, hoje é um bairro que tem centro de artes marciais, escola de música, centro de ensino profissionalizante, pavimentação asfáltica. Isso vem mostrar que o governo do Salmi e Alexandre está chegando na ponta, está levando trabalho para a população. como o senhor mencionou, em breve, o bairro de Jardim Carandaí vai estar recebendo a sua UBS, UBS essa que vai vir a desafogar a UBS dos fundos, que é uma UBS supermotada. Então, mais uma vez, o governo e todas as secretarias adjacentes mostrando como é que se faz, como é que se chega próximo da população. Parabéns aí por estar sempre à frente daquela comunidade. Obrigado, vereador Christian. para finalizar aqui o meu tempo, vou pedir até mais um minuto para o presidente. Mais uma alegria aqui usando a tribuna que amanhã, dia 8, será inaugurada a farmácia, 24 horas, proposta da gestão Salmi e Alexandre. Amanhã, no posto de saúde da Praia João Rosa, anexo à UBS, vai ser inaugurada essa farmácia para atender a nossa população. Farmácia 24 horas, que atenderá principalmente as pessoas que precisam usar as emergências das UPAs hospitais final de semana, vereador Rodrigo. Nos feriados também vai ser aberto. Tu podes ir ali pegar teu remédio na sexta-feira, no sábado. Então, quero também agradecer à gestão Salmi e Alexandre por mais essa conquista, conquista para o nosso povo. Agradecer à secretária Magali também, parceira também da nossa cidade. Fico feliz também, era proposta da minha época, em 2020, quando eu tinha proposta da minha campanha. fico feliz que agora a gestão do Salmi vai inaugurar essa farmácia 24 horas para atender o nosso povo. É isso que eu digo, é uma gestão que pensa na população. que eu tinha